E... 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 E você? Subam a estrada e não deixem que eles voltem. Agora! Agora! Você achou? O que tinha sobrado, sim. O que tinha sobrado? Ei, eu ouvi tiros. O que aconteceu? Tivemos problemas com alguns Reapers, mas eu já resolvi. Você resolveu o quê? Uau! Eu já devia saber. Devia saber o quê? Nossa, Rick, quem cuida da segurança aqui? Sabe que eu me pergunto isso todo santo dia? Terminei por aqui. Beleza. Tá fazendo o quê por aqui? Fazendo o quê, Dick? A Ed me disse pra te buscar. Por quê? Peraí, só um pouquinho. O Boozer tá bem. Não sei. Temos que ir. Qual o problema do Boozer? Só sei que a Ed me disse pra te buscar. Quando eu perguntei, descobri que você e o Esquizo também tinham vindo pra cá. Agora eu sei por quê. Eu não sei do que você tá falando. O avião quer cair. Suprimentos médicos. Não é segredo, Dick. O Iron Mike tava negociando com o Carlos um acordo pro nosso acampamento dividir os suplementos com os Reapers. Ah, que mentira! Como assim? Mentira, ué. Eu fui lá. Metade daquele cargueiro já foi limpo. Todos os rastros do avião indo pro sul. Eu tô lidando com os putos dos Reapers faz meses. Não dá pra confiar em nada que eles dizem. Agora você tá parecendo o Esquizo. Foi o Esquizo. Ele que te botou nessa. Te falou o seu pro avião. Ótimo! Agora você vai dizer que eu sou o pau mandado do Esquizo. Não? Então como você ficou sabendo? Um vagabundo no acampamento do Koblar. Como você disse, não é segredo. Tá bom, claro. O Esquizo tá tentando arrumar briga com os Reapers faz meses. Que sorte que você apareceu pra fazer isso por ele. Então vou te perguntar uma coisa. Tenho como te impedir? Da última vez que eu te vi, antes do inverno, você mandou o Iron Mike de uma no cu porque ele disse que não ia pagar pra você trazer sobreviventes. Não foi exatamente isso que aconteceu. Eu me lembro muito bem. O Iron Mike disse que não queria negociar com vendedores de escravos. Ok. Nós nunca forçamos ninguém a vir com a gente contra a vontade. E a Tucker? Isso também vale pra ela? Não sei. Você já pensou quando você encontra alguém passando fome na merda, dias sem dormir, que chegou num ponto de não conseguir fugir de caras como você? Já pensou que eles não têm escolha? Mas você levava eles pra Hot Springs do mesmo jeito pra ganhar os créditos do acampamento. Todo mundo tem uma escolha, digo. Pra nós também é difícil acolher alguém que não consegue trabalhar, não consegue merecer o sustento. Sabe, você deveria ficar feliz pelo Iron Mike não sei igual a você. Eu também vou ficar feliz pelo Iron Mike não sei se você não pode conseguir comer. Eu tenho uma escolha ver o outro outro. Eu tenho uma escolha, sabe, não sei se você não conseguir comprar alguma coisa. Eu tenho um outro. Eu tenho um outro. Eu tenho um outro. O que eu tenho para criar um outro. Tudo bem. William, se você consegue me ouvir, preciso que pare. Ed, o que aconteceu? Buzzer? Vai. Segura ele. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Escuta, precisamos fazer isso e precisamos fazer já. Você fez o quê? Tem péssimo. Não, Tim. Deacon. Não, não, você não... Deacon. Sem chance, você não vai fazer isso com ele. Deacon, tem que me ouvir. Os antibióticos vão salvar a vida dele, mas nada nesse mundo vai salvar o braço. Escuti, eu preciso que você me ajude ou você vai ficar aqui olhando seu amigo morrer. Ed, estamos perdendo ele. Não chega perto. Deacon. Beleza. Beleza, beleza. Vamos. E aí, parceiro? E aí, parceiro? Beleza? Eu preciso que... Fique comigo. Segura ele aí, meu Deus. Jake, Jake. Ok. Segura ele bem aí. Ok, ok, ok. Ai, meu Deus. Ai, merda, estamos perdendo ele. Não, não, ele está perdendo muito sangue. Você tem que parar. Ele está perdendo sangue. Me passa a gás. Beleza. Ah, não. Vai. Muzer, vai, cara. Vamos. Segura. Tá bem, parceiro? Onde? Onde eu seguro ele? Só segura ele. Controla o pânico e segura ele. Olha, bom trabalho lá dentro. Quando eu estava no colégio, eu tinha dúvidas se queria ser engenheira mecânica ou cirurgia. Devia ter escolhido a cirurgia. E você? Ei, ei, ok. Salvou o seu amigo hoje. Acho que ele não vai concordar. Então, acho que vai. Tenho que colocar o soro nele. Eu não sei onde arranjou tudo isso e nem quero saber. Mas vai salvar muitas vidas, Deacon sem John. Muitas vidas. Tenho que ajudar a Eddie. Mike, vê se fica calmo. Tudo bem? Deacon, venha já aqui. Eu sei o que você fez. Eu não podia deixar ele morrer. Mike, esquece isso. Já tá feito. Eu sei disso, caralho. O Buzer vai sobreviver? Não sei. Mas os Rippers te viram. Te seguiram de volta. Quando o Carlos ficar sabendo, o caldo vai entornar. O Carlos pode tomar no cu! Você tá passando cheques com o sangue dos outros! Espero que entenda isso. Fiz o que precisava. Mike! Espera aí! Eu não sei. Tchau, tchau.